Na iola eu troco, do black na voz, na voz, na voz, na voz Se teu ex não te quis, tem quem queira O povo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moça eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Seja de baile, cai, olha eu troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos e tal Desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Sem assade, fica dirigida Ataca a boca, puta aí, vem que te avira e tal Desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Sem assade, fica dirigida Ataca a boca, puta aí, vem que te avira e tal Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que eu te perdesse de bobeira? Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moça eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaz tão Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, vai olhar o trocô Tô vendo ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos e tal Desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Sem assade, fica dirigida Ataca a boca, puta aí, vem que te avira e tal Desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Sem assade, fica dirigida Ataca a boca, puta aí, vem que te avira e tal Desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a gocetinha Sem assade, fica dividida Ataca a boca, puta aí, vem que te avira e tal Gaiola eu trocou Tchau 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 Tchau